Olá senhoras e senhores, sejam bem-vindos a um novo vídeo no canal Minhas Planilhas. O meu nome é Gerson e hoje eu quero falar pra vocês uma dica bem legal do Power BI Desktop, tá? Qual que é essa dica? É, vamos supor que você tem lá o Power BI e você tem lá os dados de uma pasta de trabalho do Excel na sua máquina local ou na sua rede, tá? E agora, nossa, Max, pra mim atualizar esses dados eu preciso ter um gateway instalado em alguma máquina que fique ligada pra fazer essa atualização de dados automaticamente. Se eu quero agendar as atualizações e tudo mais, tá? Então, mas temos uma solução que se a gente colocar esse arquivo no OneDrive, né? No OneDrive, você não precisa ter esse gateway instalado. Você pode agendar pela nuvem mesmo como atualizar este relatório automaticamente, agendar atualizações sem precisar instalar um gateway de atualização. Legal? Mas antes de continuar, pessoal, inscreva-se no canal, deixe seu joinha e comente o que você achou dessa dica, se você vai usar no seu dia a dia. Bacana? Vamos lá, então. Então, olha só, pessoal. Eu tenho um relatório, tá? É bem básico, só pra fins de didática, tá? O que que acontece? Esse arquivo relatório, ele tá buscando os dados desse FDados aqui, dessa planilha, dessa pasta de trabalho que está aqui, ó, tá? Esse aqui eu vou fechar. Tá aqui, tá? Então, ele tá buscando os dados aqui. Se eu vir aqui em Transformar Dados, tá? Configurações da Fonte de Dados, eu venho aqui que ele está aqui no meu Desktop FDados XLSX. É de onde ele tá buscando os dados. Quando eu tenho isso, tá? Quando eu tenho um caminho igual a esse, eu preciso ter um gateway instalado. Eu vou deixar um cardzinho aqui em cima, tá? Pra você assistir como instalar um gateway pra fazer essa atualização de dados quando você tem arquivos on-premises, né? Ou arquivos em dados locais, tá? Mas se eu salvar esse arquivo lá no meu on-drive, for business lá na nuvem, eu não preciso ter esse gateway instalado. Eu posso agendar uma atualização direto, né? Sem precisar. Aqui eu vou mostrar isso pra vocês. Tá bom? Então, olha só. O que eu vou fazer? Então, pra isso, ó, esse arquivo que tá na minha máquina local, tá? Vou minimizar aqui e vou abrir esse arquivo. Tá? E eu vou salvar ele lá no meu on-drive, tá? Vou dar um F12 aqui. Eu vou salvar ele lá no meu on-drive. Meu on-drive aqui tá sincronizado na minha máquina. Mas se não tivesse, você poderia salvar, né? Por aqui, né? Arquivo salvar como. Você poderia selecionar aqui on-drive e selecionar o local, né? Mas como eu tenho aqui já sincronizado na minha máquina, eu vou salvar aqui dentro, tá? Eu vou pegar aqui, ó, no on-drive. Eu vou buscar lá minhas planilhas. Vou criar uma nova pasta aqui. Dados. Tá? Uma pasta dados. Eu vou salvar aqui esse F dados lá dentro. Tá? Muito bem, tá? Ele tá salvando agora lá no on-drive. Então, a gente já consegue ver aqui, fazendo isso, o salvamento automático aqui já tá habilitado automaticamente, né? Então, toda a autoriação que eu for fazendo, ele vai atualizando automaticamente esse arquivo aqui, tá? E o que a gente precisa agora? A gente precisa saber o caminho que está esse arquivo lá no meu on-drive pra pegar, copiar esse caminho, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar em arquivo, informações, tá? E aqui em informações, nós temos aqui, ó, copiar caminho, tá? Aqui tem as propriedades, se eu quiser, né? Propriedades. Do nome e tal. Abre de local do arquivo. Ele vai abrir aqui no SharePoint, né? Tá aqui. Mas o que eu preciso aqui, ó, é pegar aqui, ó, este copiar caminho. Beleza? Copiar caminho. Ele vai pegar o link da web desse arquivo que tá lá no on-drive, tá? Então, eu vou copiar, copiar caminho aqui. O que que eu preciso fazer agora, tá? Então, o meu arquivo tá lá na nuvem agora. Eu vou aqui em transformar dados, tá? Eu vou entrar lá no Power Query. Eu posso clicar direto no ícone. E estou lá no Power Query. Se a gente navegar até essa fonte aqui, ó, tá? Aqui no nosso barra de fórmulas, o arquivo tá aqui, né? No C Desktop. E a gente precisa alterar isso aqui. Ou a gente pode clicar aqui na guia página inicial no editor avançado, tá? Eu prefiro fazer pelo editor avançado, que é aqui, ó, a fonte. Beleza? Então, a gente precisa mudar duas coisas. O caminho e o tipo do conteúdo, né? Por exemplo, tá? O que a gente precisa mudar primeiro? Ao invés de file.contents, tá? Isso aqui vai ser um web.contents. Lembrando que, tá? Então, a gente vai mudar isso aqui. Lembrando que ele é case-sensitive, ou seja, o web tem que ser com W maiúsculo e EB minúsculo, né? Então, todo o parquery, ou a linguagem M é case-sensitive. E aqui, pessoal, a gente vai colar entre as aças duplas, né? Substituir esse caminho aqui, ó. Pelo caminho que a gente copiou lá do nosso arquivo. Aí nós temos que deletar aqui o final, esse web igual a 1, tá? Deixar somente até o xlsx, beleza? Então, vamos pegar aqui, vamos deletar aqui até a interrogação e deixar assim, ó, tá? Então, o que a gente mudou? A gente tinha lá file.contents, agora ele vai pra web.contents, tá? E o caminho lá do OneDrive, tá? Lá do OneDrive que está aqui, beleza? Vou dar um concluído. O que que acontece aqui? Aqui ele pede aqui, ó, credenciais, tá? Por quê? Porque agora você precisa ter uma credencial pra ter acesso àquele arquivo, né? Seu usuário e senha da sua conta do OneDrive, tá? Então, eu vou clicar aqui em editar credenciais. Eu vou pegar aqui, ó, conta organizacional, tá? Conta organizacional. Eu vou clicar aqui em entrar, ok? Então, vamos clicar aqui em entrar. E ele vai pedir sua conta mágica, só porque precisa estar logada lá no OneDrive, tá? Está se conectando, vamos aguardar. Só mais um momento. Está demorando um pouco, né? Opa, abriu. Tá, vou pegar aqui meu e-mail, a minha conta do contato Robinho e Mestranilhas e botar minha senha aqui, tá? Coloquei minha senha. Você está conectado no momento. Conectar. Está feito, tá, pessoal? Então, agora todos os dados que estão aqui nesse projeto, eles estão na nuvem, não estão mais na máquina local, tá? Então, se eu clicar aqui em atualizar, ele vai pegar lá da nuvem do OneDrive, beleza? Eu vou aqui em fonte, né? Ó, em fonte ele já está aqui, ó. Excel Workbook e o caminho que é pra ser, tá? Ó, está tudo aqui. Beleza? Está feito. Então, é isso que a gente queria fechar e aplicar. Ok. Então, agora, se eu pegar aqui o arquivo da minha área de trabalho onde era o meu arquivo original, vou deletar. Se eu vir aqui agora a atualizar, ó, ele vai atualizar os dados sem problemas, porque ele não vai mais pegar desse arquivo aqui, vai pegar da web. E aí você vai me perguntar, mas por que eu vou fazer isso? Em qual motivo, né? Imagina que você tem um projeto onde você tem mais de um arquivo, né? Vários arquivos, você quer mudar tudo pra nuvem. Então, ao invés de você alterar todo o seu projeto, vamos supor que você tinha várias medidas criadas, relacionamento de tabelas, ter feito um monte de tratamento. Ao invés de começar tudo do zero com os arquivos da nuvem, você mantém o seu trabalho original intacto, tá? Só muda o endereço da fonte de dados e você não precisa alterar mais nada, tá? Então, essa é a grande vantagem de fazer isso aqui, desse formato. Então, se agora a gente publicar aqui, ó, vou publicar, salvar. A gente vai ver como a gente vai agendar a atualização agora, tá? Então, vou pegar ali a curso Power BI, vou dar um selecionar, ele vai publicar no Power BI online. Vamos lá. Muito bem, publicou online, o nosso relatório está lá na web, tá? Deixa eu trazer ele pra cá. Ele já vai abrir aquele relatório. Muito bem, está aqui, tá? E agora, como esses dados estão lá na nuvem, o que a gente faz? A gente vai lá no nosso Workspace aqui, né? Por exemplo, curso Power BI. Eu vou lá em conjunto de dados, tá? Conjunto de dados. Aqui em cima. A gente vai procurar ali o relatório, né? Que é esse aqui agora, que é o último que a gente fez, ó. Tá vendo? Muito bem. A gente vai até lá. E nós temos esse ícone aqui, ó, de Agendar Atualizações, tá? Esse aqui, ó. Agendar Atualizações. Clicando aqui, ele atualiza diretamente, tá? E aqui ele agenda. Vamos agendar. O ideal é agendar. Se você clicar em atualizar, não ia funcionar. Por quê? Porque precisa de credencial, né? Ele vai pedir credencial. Então, a primeira coisa que você vai fazer aqui, ó, é editar credenciais aqui na fonte de dados, ó. Tá? Então, a gente vai clicar aqui. E agora ele tá na nuvem. Ele vai pedir aqui, ó. A gente vai pegar esse método de autenticação aqui. Organizacional. Tá? A gente vai ter que fazer esse método aqui. Beleza? E vamos clicar aqui em Entrar. Então, novamente, ele vai pedir sua conta, ó. Vou pegar aqui minha conta. Que tenha logado lá na minha conta do OneDrive, tá? E pronto, ó. Passou a credencial. E agora a gente pode agendar atualizações, ó. Eu vou manter atualizado. Eu quero que atualize diariamente uma hora aqui, por exemplo, todo dia às seis horas da manhã. Eu quero chegar no meu escritório lá às sete e meia. Eu quero que esteja agendado. Eu poderia agendar, por exemplo, o final do meio-dia às onze horas da manhã, né? Onze horas da manhã também. E final do dia também eu quero lá às seis horas da tarde. Então, ó. Três dias por dia. Neste caso aqui a gente pode atualizar até oito vezes por dia, tá? Usando o Power Automate, que daí é outra história, a gente pode fazer mais atualizações durante o dia, tá? Mas por padrão aqui na conta Pro, oito atualizações por dia. Eu vou deixar três aqui, aplicar, tá? Fazendo isso, pessoal, ele está fazendo agendamento de atualizações. Se eu vier aqui agora no nosso relatório, ó, no conjunto de dados, clicar aqui em atualizar, ele vai lá buscar os dados, tá? E já está atualizando, beleza? Aqui ele já agendou, ó, pra hoje, ó. Dia vinte e três. Às dezoito horas ele já vai agendar a atualização novamente, tá? Então, é basicamente isso aqui, pessoal. Então, é... Vou pegar aqui, ó. Então, agora ele está atualizado aqui. Então, isso aqui é uma forma de você não perder seu trabalho. Então, você tem um trabalho grande, que você quer alterar a fonte de dados local pra nuvem, né? Então, você não perde nada do seu projeto, só altera a fonte de dados e você pode agendar atualizações sem precisar de um gateway, tá bom? Então, espero que você tenha gostado da aula. Um grande abraço e até mais. Valeu!